Eu não saco da toalha, mas tem coisa que me feça Que a justiça só pesa pra cima, ninguém tem mais Tem vez que agir com falha ou má intencionada Puniu quem não deve nada, libertando quem devia A carta de alvorria precisa ser alta É triste a situação de quem vive nos tormentos Pra ganhar mil e duzentos sofrendo uma humilhação Ouvindo a voz do patrão, gritando meio alterada Precisa ficar calada, se não sai de mão vazia A carta de alvorria precisa ser alta Ouvindo a voz do patrão, gritando meio alterada Que coisa misteriosa que a pessoa não entende Enquanto o pobre se rende tem gente jogando prosa Que pra gente poderosa entra sem fila, sem nada Pra nós a porta é fechada, negando a categoria A carta de alvorria precisa ser alta Ouvindo a voz do patrão, gritando meio alterada Sempre vivo observando que nesse mundo estou vendo Que o pobre vive perdendo e o rico é quem sai ganhando Que eu voto de vez em quando a vida numa empregada Sem ter direito pra nada E os outros na mordomia A carta de alvorria precisa ser alta Que eu pintar outros na mordomia Que euатьсяia com a gente queita ser alta Com a gente que ainda tem gente que fala O fiel dessa balança só puxa sempre pra um lado Tem gente martirizada e tanto tenta e se cansa Depois de fagar fiança, outra inocentada E volta dando risada, praticando o que fazia Que a carteira e alforria precisa ser ao lado Que adianta falar que acabou a escravizão Se pra muita gente não só é preciso notar Uns morrem de trabalhar na faxina e na inchada Vivem de mão calejada e o rico de mão macilha Que a carteira e alforria precisa ser ao lado Prestando bem atenção e para a gente respeita a justiça Só só é feita para uns e outros não Uma grande decisão é preciso ser tomada Se não mais uma lapada na nossa categoria A carteira e alforria precisa ser ao lado A carteira e alforria precisa ser ao lado Tchau, tchau.